essa vela aqui seja uma vela de cinco minutos aqui dentro que que tem aqui dentro aqui dentro tem várias velhinhas mano várias velhinhas trabalhando aqui dentro a vermelhinha né aí tem as verdinhas que sobe depois tem a divisão de preço aqui dentro então aqui dentro nada mais é nada mais essa vela do que um lote aí eu vou entender o lote como aqui é a mínima né o alcance mínimo que ela teve alcance alcance máximo é aqui é onde nós vamos ver o gráfico trabalhar aqui em cima nós vamos ver que quem é quem quem está presente aqui quem está presente aqui é a compra a venda ela entrou trabalhou e veio aqui para baixo a compra veio subiu ela continua vela rompeu essas posicionamento todo aqui dentro você então automaticamente ela já é uma velinha de força ela subiu e foi aqui para cima a venda desceu aqui e fechou a vela não é esse que acontece com o lote não é rompimento os jovens lote não são feitos de velas que sobe velas que desce velas que rompe velas que se posicionam então um lote um lote que simplesmente é uma vela simplesmente é um ótimo não tem muito o que explicar não tem muito que se a vou fazer uma não tem aqui ó se vier aqui a velinha a velinha vem a ver a verde o roupeiro vem né entrou aqui mano que que ela fez ela se conectou com a compra se ela se conectou com a compra vou esperar lá voltar e vou aqui ó correto do a minha do a minha entradinha aí se ela reverte aqui vamos supor que ela reverteu parou aqui mano ela no que que ela fez ela está me dizendo que ela está confirmando que esse que esse movimento que se iniciou aqui não vai dar seguimento porque porque a vela vermelha que nasceu não foi suficiente não teve força suficiente para vencer e lá no venceiro aqui a entrar para o domínio da venda que a venda tá aqui embaixo e a compra tá aqui em cima daqui para cima quem domina compra daqui para baixo quem domina venda se a venda não tem força para ultrapassar né e entrar no limite aqui da zona da venda automaticamente quem vai entrar aqui não é a compra vai reverter o movimento a mesma coisa aqui em cima a compra vai a venda tá descendo a venda tá descendo ela bateu aqui em cima ela vai reverter porque que ela vai reverter porque daqui para cima domina de compra não tem muito entendeu não tem muito olha uma alergia tacada hoje não tem muito o que fazer mas se a venda vem e ela entra aqui dentro ela tá entrando no domínio da venda por quê? porque quem tá dominando esse pavio aqui não é a venda? a venda não tá aqui presente? então se ela tá aqui ela tá dentro do domínio da venda se aqui subir uma velhinha verde e ela não ultrapassar essa linha não ultrapassar essa pontinha do pavio aonde tem a compra o limite da compra tá aqui em cima a defesa se ela ficar assim ela tá me confirmando que o movimento vai continuar a descer eu vou pegar um put por quê? porque aqui já me confirmou que ela não tem interesse em subir ela não tem força para subir ela vai descer então não tem muito o lote não tem muito o que o que o que se ficar fantasiando igual pavão na no operacional não tem então e outra coisa vamos lá o lote também ele é formado por várias velas vamos correr se opera em 1 então temos várias velas aqui correto? certo aí aqui quando eu me deparo com esse lote o que eu vou fazer? o que eu vou enxergar nele? o que eu vou procurar nele? eu vou procurar minhas marcações minhas marcações vão ser onde? tanto é no início quanto no fim do lote correto? deixa eu fazer uma velhinha vermelha aqui para facilitar aqui né temos aqui a nossa velhinha vermelha padrão pega nada aí o que eu vou procurar aqui? eu vou procurar meu a minha abertura aonde está estartou o movimento da reversão onde estartou a reversão né que eu vou marcar ali e vou procurar o que? minhas taxas meus comandos todo mundo sabe já falei para todo mundo que os comandos nada mais é do que um novo preço porque é um novo preço? porque a partir dele tudo é novo ou seja aqui eu tenho uma divisão de lote dentro desse lote macro as minhas marcações estão aqui se a nossa amiga nossa amiga vem e vai rompendo eu vou seguir no movimento correto? mas do nada nasceu aqui uma velhinha verde do nada não tinha porque ela nascer aqui talvez uma defesa lá atrás mas pronto ela nasceu aqui e não teve força de voltar lá para o lote o que eu vou fazer? você acha que eu vou dar o que? eu vou dar seguimento ao movimento mesmo tendo aqui uma nova abaixo? o que vocês acham que eu faço aqui nessa situação aqui? é puto é puto é puto porque ela não teve força de continuar o movimento então eu tenho uma nova abaixo essa aqui é uma nova posição correto? já estou eu falando outras coisas aqui ó aqui não dá não tem como fazer eu passar as coisas assim aqui é uma nova posição correto? primeiro registro de baixa segundo registro de baixa é uma é uma é uma nova posição ele é um comando de baixa ele é uma nova baixa ou seja eu tenho várias confluências só aqui nessa duplinha aqui para e mais essa força aqui que ela não conseguiu retornar aqui para dentro da compra mais uma confluência para fazer o que? chegar aqui ó continuar o movimento vou continuar o movimento por quê? porque essa vela aqui me disse me mostrou que ela não tem força de subir ela não tem interesse de subir eu não tenho novas altas ó não tenho nova alta para ter trabalhada eu estou com uma nova uma nova posição de baixa eu tenho um comando de baixa eu tenho um primeiro registro eu tenho uma nova baixa a vela está sem força para subir travou num comando então mano não tem o que fazer é put não tem para onde ir então é são coisas que a gente tem que ir aprendendo ó Eduardo diga e se esse pavio dessa vela verde romper esse esse comando de compra é isso isso sim isso se ele não ultrapassar esse pavio se ele não ultrapassar esse comando aqui eu continuo com o put no put eu só começo a ficar em dúvida quando ele fizer isso aqui ok aí o pavio a oferta a oferta passou do comando ou seja já rompeu uma barreira então ela pode continuar dando seguimento aqui como também ela pode romper ela pode dar seguimento para subir por quê? porque ela já colocou uma oferta além do comando que segura ou segura que segura ela já rompeu esse comando aqui ela já rompeu esse comando ela já rompeu essa taxa e rompeu essa taxa aqui com o pavio correto? certo então automaticamente entrou numa indecisão por quê? porque eu tenho gatilho para put e o outro mesmo começa a ter gatilho para cal então se o cara for corajoso mano se tiver coragem espera ela vir aqui em cima espera ela vir aqui em cima dependendo do movimento ela vir aqui para cima primeiro pode pegar um put aqui em cima com segurança ou pode esperá-la subir um pouco mais pode esperar ela subir lá em cima na metade dessa daqui Edu Oi esse pavio aí que tu fizeste que tu ampliou aí que rompeu esse comando de baixo é ele ficou abaixo da oferta do comando de compra lá atrás então tu não teria aí uma confluência aí no caso para o preço não continuar subindo também né isso tá vendo essa aqui que tu tá falando isso não no pavio não tem a ponta do pavio é ele ficou abaixo do pavio anterior esse aí do comando de compra também ficou abaixo sim pois é então tem uma confluência que também te indica que o preço talvez aí não suba isso isso que eu ia comentar é então tem tem vários confluências o problema todo que o problema todo que a gente a gente toma loja às vezes é porque a gente não presta atenção nessas coisinhas que ó nessas coisinhas esses detalhes cara ó esses detalhes esses detalhes te dá loja pra cacete mano muito loja claro cara eu comecei a observar essa parada de mais de pavio ontem cara tu sempre vira que eu postei o resultado lá né uma coisa que eu falo pra galera quer aprender quer ter assertividade na lógica do preço isso que eu aprendi com o Veneza mano pavio o pavio é o que dá a direção do gráfico o pavio é que dá é aquele lance já viu as mulheres que gostam já viu quando aquelas lojas baratinhas começa assim a loja lá dentro a loja a loja lá dentro tá tudo caro aí ela o que que a loja faz na frente ela bota o que aquelas bancas de um montão de roupinha baratinha pra que pra fazer pra fazer a remolerada entrar mano a oferta pra pagar jogar o jogar a isca oi Eduardo oi hoje hoje eu fiz duas operações né sim e eu dei uma reparada no pavio e dava mais duas operações só com o pavio sim ele entrava sem nem pensar sim o pavio é top demais o pavio é oferta é o chamariz que faz o preço ir lá porque ó aqui ó aqui ó vamos lá ó aqui dentro já tá resolvido mano ó aqui o big play já dominou a área entendeu aqui dentro já tá dominado ninguém faz nada aqui dentro aqui quem tá mandando é a venda entendeu o que acontece é que aqui pra baixo a venda veio e trouxe a oferta pra cá entendeu aí a compra veio e fez uma oferta aqui em cima ou seja aqui embaixo quem vem vai vir buscar a venda vai vir buscar aqui embaixo aqui em cima a compra tá aqui em cima esperando ser arrematada pô o que que ela tá esperando ser aqui eu não acredito eu não leio pavio como a galera lê eu aqui pra mim ó pavio de cima de vermelho quem vai quem vai quem vai fechar o pavio de cima vermelho é esse aqui ó tudo todos os pavios de cima quem fecha é compra pois é na minha concepção também porque quem fez oferta foi compra não foi venda venda não tem nada a ver aqui em cima aqui quem vem buscar é compra compra vem buscar todo o pavio de cima é claro que